Os seis homens foram presos durante a operação alimentar deflagrada no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. Esses homens foram presos pelo não pagamento de pensão alimentícia. De acordo com a Polícia Civil, ao todo, seis mandados de prisão foram cumpridos. Quatro em comunidades do município e outros dois na sede mesmo de Careiro Castanho. Todos eles, depois de serem presos, foram conduzidos à delegacia do município, onde vão ficar à disposição da Justiça. Ainda segundo a Polícia, o objetivo dessa ação é justamente alertar aqueles pais que não estão cumprindo, não estão honrando o pagamento da pensão alimentícia. Isso porque essa operação vai continuar no município até o dia 15 de julho.